SEÇÃO V. DA MULTA Artigo 150. Nos casos de infração continuada poderá ser aplicada a multa diária de R$ 50 até R$ 5.000. § 1º. A multa diária será devida até que o infrator aduate medidas eficazes para cessação das irregularidades constatadas ou dos efeitos da ação prejudicial, podendo ser suspensa, a critério do órgão executor de licenciamento e fiscalização, desde que a correção das irregularidades lhe seja comunicada formalmente e haja a verificação da veracidade das informações. § 2º. A cessação das irregularidades descritas no § 1º deste artigo podem ser promovidas através da assinatura de termo de compromisso firmado entre o infrator e o órgão ambiental, estabelecendo o cronograma para a regularidade ambiental do empreendimento ou atividade. § 3º. Sanada a irregularidade, o infrator comunicará o fato, por escrito, ao órgão executor de licenciamento e fiscalização e, uma vez constatada a sua veracidade, o termo final do curso diário da multa coincidirá com a data de protocolo da comunicação. Artigo 151. Considera-se infração continuada e a atividade que Inciso 1º. Estando em operação, não estiver provida ou não se utilizar dos meios adequados para evitar o lançamento ou a liberação dos poluentes, ou a degradação ambiental. Inciso 2º. Não adotar as medidas adequadas para cessar, reduzir ou reparar os danos causados ao meio ambiente. Inciso 3º. Estiver instalado ou operando sem as necessárias licenças ou autorizações. Parágrafo único. O órgão executor de licenciamento e fiscalização da política municipal de meio ambiente poderá conceder prazo para correção das irregularidades apontadas, desde que haja requerimento fundamentado do infrator, sustando-se a incidência da multa, durante o decorrer do prazo ou conforme convencionado em termo de compromisso. Artigo 152. O valor da multa simples será fixado no regulamento desta lei, de acordo com a gradação da infração e será corrigido periodicamente com base em índices oficiais. Artigo 153. A multa poderá ser convertida na prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, devidamente estabelecidos em termo de compromisso a ser firmado entre o infrator e o órgão executor de licenciamento e fiscalização da política municipal de meio ambiente. Parágrafo único. O celebração de termo de compromisso poderá implicar redução de até 50% do valor da multa imposta, ficando o órgão executor de licenciamento e fiscalização obrigado a motivar e circunstanciar o ato no competente processo. Artigo 154. Nos casos de reincidência, a multa será aplicada pelo equivalente ao dobro da multa correspondente à infração cometida. Parágrafo 1º. Constitui reincidência à prática de nova infração da mesma natureza. Parágrafo 2º. Não será considerada a reincidência se, entre a infração cometida e anterior, houver decorrido o prazo de 0 ou 5 anos. Artigo 155. O pagamento das multas previstas nesta lei poderá ser parcelado na forma prevista em regulamento. Artigo 156. O pagamento da multa poderá ser feito mediante termo de dação em pagamento de bens móveis, cuja aceitação dar-se-á, a critério do órgão competente, destinados exclusivamente para o fortalecimento das atividades do sismurma, na forma disposta em regulamento. Apoio 156. O pagamento da multa��든ha, o pagamento da multa perfectly. O pagamento da multaονunda cooc Kind 플레이. O pagamento da multa Legenda Adriana Zanotto